Olá amigo, mais um vídeo aqui sobre o gradiente CD5500 então no vídeo anterior eu fiz um ajuste que foi o ajuste de playback, nível de playback então hoje eu vou fazer esse outro passo aqui que é o ajuste do view meter da sensibilidade então para fazer esse teste, o manual aqui da JVC, do KDA5 ele traz todos os passos para a gente fazer esse ajuste então fica mais fácil de ter o equipamento funcionando em boas condições então para esse teste eu vou usar um osciloscópio para medir a tensão de saída e estou usando esse multímetro aqui para medir a tensão de entrada então eu vou usar esses equipamentos para fazer esse teste esse teste não precisa de fita especial ele é só analisando a entrada e saída então o manual aqui ele pede para a gente setar o equipamento para modo de gravação então eu vou vir aqui e vou entrar em modo de gravação e eu estou entrando com 1kHz de sinal nele eu estou usando o gerador de áudio mais ou menos 1kHz vou baixar aqui um pouquinho então mais ou menos 1kHz não faz diferença se for 1 e pouco pouquinho menos, pouquinho mais então ele pede para a gente aplicar 1kHz aproximadamente de sinal no line-in bom, aqui esse manual ele comenta aqui do menos 8db e referencia que é 0,3 volts porém aqui ele não fala mais o quanto seria o menos 10db baixei aqui uma calculadora de decibéis então só para mostrar aqui que a tensão que ele se refere ele comenta aqui menos 10db só que não fala a tensão mas o menos 8 a gente já sabe então só para conferir aqui eu coloco aqui menos 8 então é 0,3 então 0,3 volts ou seja, 3np de volts e eu calculo aqui ele mostra aqui que é menos 8db mais ou menos aqui 8db o quanto é menos 10db eu já sei o valor é 2,4,5 245 milivolts eu já fiz com outra calculadora então o nosso menos 10db é 245 milivolts então a gente vai aplicar na entrada do equipamento 245 milivolts notem que menos 10db é menor do que menos 8db então o menos 8db é um nível mais alto do que menos 10db então por isso que menos 8db é 300 milivolts e menos 10db é 245 milivolts então o que eu estou fazendo estou gerando os 245 milivolts com o gerador aqui eu estou confirmando então estou confirmando aí 245 milivolts então está ligado na entrada e na saída eu tenho aqui meu osciloscópio monitorando os dois canais os dois canais estão aqui então desloquei um só para vocês saberem que os dois canais estão aí então nota ali mais ou menos 300 milivolts em cada canal deixa eu dar uma ajustadinha aqui no no K9 então reajustei 300 milivolts ali em cada saída então é o que ele nos pede aqui 1 kHz na entrada menos 10db ou seja menos 245 milivolts no line in e a gente ajusta aqui o nível de gravação para ter menos 8db no line out na saída então eu estou aqui com 300 milivolts em cada saída e 245 milivolts na entrada então é essa condição que ele pede e a gente tem que ajustar agora o VR106 e o VR206 para o VO mostrar 0 então o 0 ali aí é o 0 que tem que ser mostrado então notem que é essa forma de calibração desse VU então eu vou dar uma ajustadinha nesse aqui então os trimpotes para ajustar o VU são esses aqui do lado fica aqui do ladinho eu não sei qual que é qualquer outro eu vou chutar aqui tentar esse aqui primeiro vamos ver aqui errei então estou mexendo no outro então vou deixar bem no 0 aqui e o outro lado aqui também eu vou mexer e deixar bem no 0 então aí mais ou menos aqui e esse aqui automaticamente fica ajustado então está ali no 0 então esses passos aqui são os passos para a gente calibrar o VU do gradiente CD5500 obedecendo então a tensão de 245 na entrada a gente ajusta aqui até ter 300 milivolts na saída do equipamento e quando tem essa condição a gente ajusta aqui os trimpotes dos dois VUs para mostrar 0 0 VU que ele chama aqui 0 VU então quando partes são trocadas tem que fazer esse ajuste então temos aqui agora o VU do 5500 perfeitamente calibrado conforme as tensões que o manual do serviço da JVC pede aqui a gente tem um VU mostrando a informação correta esse teste não depende de fita nenhuma a gente só precisa da fita aqui dentro para poder entrar no modo de gravação então é isso aí um abraço que a gente tem que ver o a gente tem que ver